Meu nome é Vitor, queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha toda família, eu estou na TV. Tá na TV, tá bonitão, 11 horas e 20 minutos, um oferecimento da Hidráulica São José. O menor preço garantido, tudo em material hidráulico pra sua casa ou pra sua empresa. Falou em preço baixo e atendimento diferenciado, só na Hidráulica São José. E as ligações estão encerradas, você que ligou e participou, a gente já mostra o clipe vencedor. Agora tem ligação na linha? Ah tá, eu vou explicar, porque o telespectador também tá meio confuso nessa sexta-feira, né? Porque são muitas ligações. As ligações para a escolha do clipe estão encerradas, mas você que quiser ligar e sugerir o nome para essa pessoa que está aqui ao meu lado, pode continuar ligando, porque o programa vai até às 11h30 da manhã, ok? Olá, bom dia, quem fala? Ana Carla. Oi Ana Carla, tudo jóia, querida? Tudo jóia. Você fala de onde? Aqui da Junqueira. Aí da Junqueira. É que sugestão que você quer dar pra essa pessoa aqui, a Jamaica, digamos assim? MC Blade. Blade? Black? MC Blade. É Blade de sangue ou é Black? Blade, Blade. Blade de sangue? É Blade, o vampiro. É, MC Blade. Bom, os dentes eu já tenho, né? Ah, eu gostei dessa também, mas eu tenho o meu preferido aqui, depois eu vou te falar, tá? Então, podemos ir agora com o clipe vencedor? Eu queria falar o seguinte, que o Fiorino estava na frente, mas é o Camara Amarelo, passou ele, Munhoz e Mariano. Eu vou pegar você e tãi, 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 eu vou morder você todinha. E eu vou pegar você e tãi, 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 vou dar tapinha na bundinha. Você passa por mim, fingir que não me vê, eu fico aqui sonhando apaixonado por você. Que não olha pra mim, que nunca me dá bola, tô me acabando todo enquanto você rebola. Só anda perfumada, blusinha coladinha, marquinha de biquíni e sainha bem curtinha. E eu alucinado, louquinho de tesão, não sei o que fazer para ganhar seu coração. Mas se um dia você vacilar, e eu chegar bem perto de você, vou prender você na minha rede. Você vai ver o que é que eu vou fazer, e, 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 e eu vou pegar você e tãi, 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 e eu vou morder você todinha. E eu vou pegar você e tãi, 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 vou dar tapinha na bundinha. É isso aí, Munhoz e Mariano, no Você na TV. Vamos, então, aos recadinhos para o A Jamaica? Temos vários aqui. A Adriele Cristina diz o seguinte, Você na TV, que fofo, tava demais. Beijos, saudades, viu, meu pretinho? Essa é bem íntima, essa Adriele Cristina, né? Passa reto? Não, 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 manda um abraço pra ela. Um abraço, né? Meu xodozinho, minha amiga. Ah, tá bom, então. A Cristiane Roberta Moura, adorei você no Você na TV. Que que é isso, hein? Adorou, eu também adorei, eu tô aqui ainda. Ela está adorando, então, o A Jamaica no Você na TV. Ô, Cristiane, Roberta e Adriele Cristina, vocês também podem ligar e participar, viu? Estão abertas ainda as ligações pra quem quiser escolher o nome do A Jamaica, ele vai mudar de nome hoje aqui no programa. Pode ser até que amanhã ele mude o nome, mas hoje vai continuar sendo o A Jamaica. Quer dizer, hoje vou trocar, amanhã é outro nome. Não, você vai trocar. Eu vou trocar amanhã, hoje é outro nome, a gente não troca, vai ficar igual, depois vai trocar o nome. Vai continuar já mais. Você entendeu? Vou te matar. Então tá. O pessoal aqui também fica, vira pra essa, vira pra aquela, vira pra essa, vira pra aquela, ninguém entende nada. Quadro Culinária, hoje um delicioso creme refrescante. Você vai precisar de um copo de iogurte natural desidratado, a polpa de um maracujá, gelo. E para preparar... Você vai pegar o maracujá com a semente, ele fica assim todo pintadinho por causa da semente, que é batida junto, porque quando você bate junto, aí sim que é liberado um pouquinho de passiflora, que vai ter a ação calmante potencializada, tá? Então suco de maracujá sempre batido com a semente. E vai acrescentar o iogurte e já vai adoçar, ou adoçante ou um açúcar saudável. Já está pronto, geladinho, batido com gelo, pra melhorar essa questão da temperatura, pra ficar bem geladinho. Se quiser deixar no congelador um pouquinho, a consistência vai ficar mais firme, pode ficar parecido com um frozen, não é verdade? Muito saboroso, saudável, light, e pra quem está aí com problema das gorduras sanguíneas, alteradas. A ideia desse creme, geralmente as pessoas na hora de preparar um creme, utilizam o leite condensado. A proposta aqui é a utilização de um iogurte desnatado, porque quem vai se beneficiar desse creme? Pessoas que querem gerenciar o peso de uma melhor forma, ou quem está com problema de colesterol, está alterado, triglicérides, ou de repente está com o fígado gorduroso, qualquer uma dessas alterações, esse creme é muito bem-vindo. Além de que, o maracujá, ele é calmante, então pessoas estressadas também vão poder utilizar desse calmante natural. Hum, delicioso esse creme refrescante. É uma ótima dica para quem vai entornar o caneco no carnaval, né? Não, eu sei que você não bebe, a sua religião não permite. Para quem vai entornar o caneco no carnaval e depois ficar revitalizado. Temos ligação? É isso? Olá, bom dia, quem fala? Bom dia. Tudo bem, querida? Tudo. Parece que está meio desanimada. Oi. Oi, vamos dar uma animada? Vamos. Então vamos, vamos dar uma animada. Qual que é a sugestão de nome aqui para a Jamaica? John. Como? John. John? Então tá bom. Obrigada, viu, querida? Obrigada. Tchau. Anima hoje a sexta-feira, carnaval. Vai melhorar, não vai? Vai melhorar. John? John ficou uma coisa assim, singela. Acho que não combina muito com a sua pessoa. Mais ligação. Olá, bom dia, quem fala? Bom dia, Vanessa. Oi, Vanessa, tudo joia? Joia. Fala de onde? De Tuiutaba, que é o Barra Independência. Barra Independência, aqui pertinho da TV Vitoriosa em Tuiutaba. Pode dar a sua sugestão e a última de hoje, viu? A derradeira. Diga aí. Xexéu, boquinha de mel. Xexéu, boquinha de mel? Isso. É, uai, ela falou, gente, não foi eu não. Xexéu, boquinha de mel. Tá bom, eu tô anotando. Eu não posso fazer uma... Tá bom, o diretor, ele é chato, né? Ele é difícil. Mas antes eu quero dar um beijo. É o seguinte. A Ueri Calmeida, arrebentou no Você na TV. Sucesso, te adoro. Camila Tomaz, também te amo. A Cristiane Roberta, eu gosto do nome dele, acho que não deveria mudar. O Edilson Dibá também mandou um recadinho aqui. Patrão, patrão. Todo mundo tá participando. A gente quer mandar um beijo também pro Cléo Dibá e Rafael, que estão aqui em Tuiutaba. Obrigado pelo carinho. Eles estão sempre ligadinhos no Você na TV. O nome, calma, nós já estamos indo embora. Deixa o Fernandinho lá esperando um pouquinho, lá no Jornal da Vitoriosa. MCD Glutos. MCD Glutos. MCD Glutos. Então, a partir de hoje, você quiser contratar essa pessoa que está aqui ao meu lado, não adianta ligar nos telefones de contato que são? 034-913-0806, 034-9657-2506. Ou então, falar no escritório do Edilson Dibá. Ok. A partir de agora, a Jamaica chama-se MCD Glutos. Combinado? Ai, o que é isso? Amanhã você muda a volta normal. Dá pra cantar mais uma antes de ir embora? Um trechinho, vai, arrebenta tudo aí, que o artista é toda sua. Ah! Na, na, na. Na, na. Passei a vida inteira procurando alguém como você. Nunca imaginei que um dia fosse me arrepender. Você, tão linda assim, não passava essa imagem para mim. Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim. Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus. Vacilou, terminou, quando não fui eu. Acabou, chegou ao fim. Acabou você na TV. Ó, ela aí, ela aí, ela aí, ela aí, ela aí brigando, ela aí, eu, eu. Fernandinho, já vou te entregar, ok? O programa hoje já tá assim. Gostou? Que coisa boa, adorei, meu Gabriel. Sentiu só? O que que é isso? Você viu que eu levo jeito pro negócio, né? Tá certo. E você canta muito bem também, viu? É, minha voz é uma coisa assim, aperolada, digamos. Tá certo. MCD Glutos, muito obrigada pela participação. Viu que o Papai do Céu continue a abençoar e a seu trabalho e a sua carreira. Beijo grande no seu coração. Você na TV de hoje vai ficando por aqui. Segunda-feira temos um novo encontro às 10h45.